As canequinhas, o que que temos aqui? Oi querida, essa aqui o que que é goiaba? Esse é goiaba, é uma banana que é o nego bom e tem um caju cristalizado Tá bom, obrigada viu? Quanto que tá de goiaba? Seis, tá bom, obrigada amor Esse daqui o que que é banana? É a banana que é o nego bom Entendi, eu acho que vou vir buscar a banana Ah, eu não fiz posto, é verdade mesmo Eu acho que vou vir buscando de banana daqui a pouco Então vamos lá, buscar os comilança, quero comer O que que é esses pequenininhos? É licor de calor Então eu vou levar um licorzinho desse pra provar Porque eu não vou levar um grande, né? A castanha A castanha salgadinha, quero uma Um cajuzinho desse aqui Pra gente provar e filmar pro povo Tá, essa tá quanto? Seis Seis, seis e oito, né? O que mais que tem típico aqui? Olha, o que gosta de cozinhar tem essa pasta natural de castanha Pasta de castanha? É, é só a castanha processada, assim, adicionar sal ou açúcar É tipo que é uma manteiga, não? Isso, aí você tanto pode acrescentar em pratos doces quanto salgados Ah, entendi Aqui a gente come muito com tapioca, bota no brigadeiro Faz a tapioca e passa ela Isso Entendi Não sei se eu vou levar uma dessas O que mais que tem? Vamos ver Aí vai ter esse doce aqui, ó Um pedaço Que é caju também Aham Tem melaço Ah não, acho que vou levar só esses três mesmo Isso Aí dá 20 reais Tá, vou pegar aqui o dinheiro Bom, aqui então a feirinha, gente Que nós já passamos aqui na entrada, né? E agora nós vamos atrás da minha amiga Se eu não achar ela, eu dou uma... Manda um recadinho no WhatsApp aqui Vamos ver se ela tá pra cá Se tem pra lá Tem pra lá, tem rede também, ó E aqui não dá pra ver porque tá... Ui! Está sol lá Ó que artesanatos aqui, ó Que bonitinhos Ai, eu tenho vontade de levar tudo O que que esses licores aqui, cajueiro aqui, ó O que que é isso aqui? Cachaça Ah, cachaça de caju Cachaça com caju, com abacaxi, com coco, com frutas Quanto que tá a cachaça com caju? Eu tenho assim, ó 12 reais Aí eu tenho essa aqui, que é diferenciada Que tá de 18 Já é outro modelo Esse aqui é com abacaxi, que é uma delícia Nossa, deve ser mesmo Sai muito bem E a de coco, né? Nossa, deve ser tudo bom Você vinha aqui e não... Tomar uma água de coco Nada de coco Pelo amor de Deus É crime, né? Se não fizer uma coisa dessa Também tem um óleo de coco, viu? Ai, olha Esse dá pra usar no corpo e dá pra cozinhar com ele Cozinhar também Entendi Tomar Tomar Cozinhar Esse dá quanto, óleo de coco? 20 reais Tá ótimo Aumenta a imunidade Nossa, é tudo bom É bom pra tudo Até pra passar É? É sério? É? Olha lá A saúde da... Da perseguida É bom Tá ótimo O cabelo, então O cabelo eu uso, é O cabelo eu já uso nele Olha o aculelezinho Que graça É um aculele, né? É Que bonitinho, gente Eu tenho um que eu comprei Só de fogo de palha Nunca aprendi a tocar, bendito Eu compro as coisas do fogo de palha Bom, eu tô... Vou botar moedas também Eu tô andando Depois, conforme for, eu venho As canecas estão quanto? Esse aqui é o isoporzinho É o isoporzinho Canequinha você tem, não? Tenho aqui, ó Quanto estão as canecas? Tá 25 Tá Hoje eu tô passeando, tá? Olha aqui, o Porta-Guardanapo Esse aqui é bom o quê? Daquele grande Que você bota tudo bom Ah, tá Isso aqui é pra quem é turista, né? Olha aqui os portas-gando Lindos Olha só Olha o acabamento Muito bonito mesmo, viu? Isso aí pra levar de lembrancinha Fantástico, né? E aqui, ó Porta-Guardanapo Olha que lindo Ai, que graça Como é que é teu nome? Marlise Marlise Obrigada, minha querida Hoje eu tô só passeando mesmo Tô procurando minhas amigas, inclusive Porque eu fui no cajueiro Elas ficaram por aqui Quero ver achar agora Obrigada, viu? Vamos ver se a gente acha ela Olha lá, ó Shortinhos A rede, gente 150 rede O que são essas coisas? São bolinhas, né? Arreios de ouro Doce de leite Doce de leite eu não gosto Não é que eu não gosto Não posso comer Dona Fá Isso aqui é Licor Oi, querida O que que são essas coisinhas? Licor Ah, licor Tá É licor e cachaça Licor e cachaça Essas são cachaças? Isso E vende por dose também? Não, a gente dá só pra experimentar Ah, eu quero experimentar Quero Gente, a Rayara vai me dar então Uma experimentaçãozinha De uma degustação De uma cachaça típica aqui Que eles fazem com alguma Subição Esse aqui é o cajá, né? Isso Cajá Tem o caju Tem o abacaxi Abacaxi Caju Esses dois são licores Ah, esses são licores Mas é licor de caju Ah, não é de maracujá De maracujá E esse daqui é de chocolate Eu vou experimentar então Um pouquinho da cachaça de De caju, né? Porque nós estamos aqui no cajueiro E um pouquinho dessa de cajá Mas é um tiquinho Só pra provar, tá? Eu tô filmando pro meu canal do YouTube Gente, vocês vindo pra cá Ah, é a loja da Da Fátima Quem me atendeu foi a Nayara, né? Rayara Rayara Eu pra nome sou um problema, Rayara De caju Vou provar Eu não sou muito de cachaça Sabe, gente? Mas vou provar só por causa de vocês Pera aí Com máscara, né? Então, gente Ó, a tintinha aqui Aí do nordeste Aqui do Brasil Nós estamos provando Então, uma cachaça de caju Agora, tá? Vamos ver se é boa Hum É bem gostosa, gente Apesar que É forte, né? Ui Eu só Cachaça mesmo Só assim pra provar Porque ela chega Desce e queimando Rasgando a garganta E queimando o estômago Hum Pode pôr até menos Do que você me deu, tá? Porque É muita cachaça Agora Essa que eu tomei Foi de caju, né? E agora Vou provar de cajá Então, gente Ai Ardeu até o olho Ah, de cajá Ela não Carou no gosto Porque é nova É só de caju Ah, então não Então me dá um Esse aqui é de goiaba É coisa de goiaba? O que que é esse? Esse daqui é abacaxi Não, esse do lado Esse Chocolate Ah, de licor? É licor E esse licor de maracujá E esse maracujá A gente também tem de caju Tem o licor de caju Então vou tomar o licorzinho de caju Então Tá Gente, a loja chama Pimenta e Arte Ó, a Rayara que me atendeu É pimentas, doces, castanhas e artesanato O que é as pimentas? Ai, as pimentas aqui Sou louca por pimenta, menina Quanto estão as pimentas? É variado É Essas estão de 15 Essas de 10 Tem de 20 Tem de 22 Nossa, eu sou apaixonada por pimenta Viu, gente? Olha essas pimentas maravilhosas Então, gente Olha, eu vou provar Que o licor de caju Não é cachaça Cachaça eu tomei Aquela hora ali É bem forte Agora o licor deve ser mais suave, né? Hum Hum Gente, que delícia Hum O licor de caju É top, viu, gente? Tem de chocolate Pode vir aqui Provar Que levar Que vocês vão gostar bastante Vamos provar um pouquinho De chocolate Então, né? Eu saio daqui Bêbada Cachaça Licor Depois você acessa Meu canal, tá? Ele tem um delayzinho Os vídeos Mas depois vai sair Vai sair você aqui Na loja Então vou provar agora De chocolate, gente Vamos ver Chocolate é chocolate, né? Hum Parece que a gente Tá tomando chocolate Deretido, né? Gente, que delícia Fantástico As garrafinhas de licor Tão quanto? Depende também 15 Tá Então, gente É uma garrafinha de licor 15 reais Vou mostrar pra vocês As garrafinhas, tá? Gente, então as garrafinhas São essas daqui De 15 reais, tá? Mas olha a pena Porque são bem gostosos Os licor dela Assim, viu? Então tá bom, Rayara Muito obrigada Pela sua atenção Vou passar o nome Do meu canal Pra você Tchau 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 Tchau